Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Brasil! Gente, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, emissoras de 1.801 de hoje, terça-feira, 29 de novembro de 2011, vamos anachete. Nasce a economia, idoso, sofre com ônibus em Terói. Pânico na Baía de Guanabara, você vai saber a respeito do catamarã. Mega-sena, viúva começa a ser julgada. Essas outras notícias de capítulo de dia, você vai saber, juntou com as notícias do site, o futebol, e com uma notícia do site, proteja, e eu concordo. Não, 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 não. Ah, e hoje tem o seu número 3 da posição de química e saúde do seu jornal hoje. Estas outras notícias você vai saber Vamos mais no Jornal André Luiz Já está lá pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção para peles ressecadas Mais tempo de ação e mais economia É mais suave e deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia O Governo de Deus na Terra Sede Nacional Rua Barão do Correntio 88 Engenho Novo, Rio de Janeiro CEP 20.715-003 E o telefone É o CELO Operador 21 2461-0 Tecla 1 Atendimento De segunda a sexta Das dez às seis da tarde Tecla 2 Gravar comentários Elogios Sugestão Ou crítica Reuniões Sexta-feira Sete e meia da noite E domingos Às dez da manhã E o e-mail Brasil Arroba Ceg Brasil .com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites Porque você é um abençoado Com todas as bênçãos espirituais Melhor dia Melhor tarde E melhor noite Da tua vida Abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra Para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Mas quando o governo de Deus Se estabelezca Sobre esta nação Sobre toda a Terra Nós vamos ver A liberdade gloriosa Dos filhos de Deus Ouça o programa Vento Científica Na Metropolitana AM 1090 KHz De segunda a sexta Das quatro às cinco da tarde Ou então No site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça Metropolitana 1090 Rio de Janeiro Você é um abençoado Com todas as bênçãos espirituais Madrugada com Jesus Cristo Homem Na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz Rio de Janeiro Diariamente Da meia-noite Às cinco da manhã Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus Do Ministério Cristiano e Graça De Nova Iguaçu Na Rádio Tropical AM 830 KHz Sábados Da uma Às duas da tarde Ou então No site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado Com todas as bênçãos espirituais Qual cachorro Que é professor Não sabe É o cão lecionador As notícias por favor 14 WQXI Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X De notícias Até O fim Aê E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Pânico da Bahia De notícia mais quente do dia Com o impacto Parte do catamarã ficou destruída Homem Com dor no peito É atendido por dentista Megacena Megacena Viúva começa a ser julgada Adriana Almeida E mais quatro São acusados da morte O milionário René Sena Em 2007 Detalhes nas páginas 10 E 11 De um dia Na página 12 Na sessão Rio de Janeiro Presos comandavam Diz que extorsão No Rio E mais dez estados Nas páginas 22 E 23 Na sessão Economia Os modelos de carros Reprovados No uso De cadeirinhas De criança Na página 9 Na sessão Rio de Janeiro O goleiro Bruno Faz faxina na cadeia E tem salário De 409 reais Por mês Na sessão Economia Nas páginas 20 e 21 Idoso sofre Com ônibus Em tele Vovô secreto Constata Que a empresa Restringe horários Para quem vai viajar A Sacoalema No guia O dia de viagem O Brasil se destaca No turismo religioso Veja os principais Roteiros da fé E agora As notícias Do site ProtejaSosFilhos.org Protesto contra Cleo Católico Fora os rosários Fora os nossos ovários Costa Rica Bisto de Cártago Francisco Ujoa Justifica a violência Contra as mulheres Pela forma como se vestem O Bisto Católico de Cártago Abriu a boca E como sempre O que disse Foi um porcaria Mas agora Teve maiores consequências Uma manifestação De centenas de mulheres Nas portas Da Catedral de San José A manifestação É a famosa Marcia das prostitutas Que se realiza Em nível mundial Para recusar A violência sexual E que na Costa Rica Terminou reclamando Contra o Cleo Católico Gritando frases Como Fora os rosários Fora os nossos ovários Ou O que vamos queimar A conferência episcopal Qual é a única igreja Que ilumina A que arde E é que o Bispo Ujoa Relacionou diretamente A forma de vestir As mulheres Com os ataques E a violência sexual Que sofre E as instou A vestir-se Com recato E pudor Para não se transformar Em mais um objeto As manifestantes Cantaram Gritaram frases E marcharam Ao redor da catedral Por várias horas Justo Quando os sinos Clamavam a missa A marcha 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 E como um chamado A seguir lutando Com o estado laico Onde o clero católico Não intervém Em decisões políticas E onde as mulheres Possam se vestir Como quiser Já que nada Justifica a violência Do gênero Os femicídios Ou abuso sexual Outras frases diziam Machistas Desgraçados Aos tubarões Nem a igreja Nem o estado O corpo é meu Nós não Que parte não entendeu Ah não Estamos fartos De que Digam Que nos violam Porque andamos Mal vestidos E insistiam As mulheres Da marcha Desde os megafonhos E segundo se lê Em Lancian A socióloga Monserrat Sabot Uma das assistentes Da marcha Diz que a manifestação É contra o discurso Da igreja católica Que justifica A violência Contra as mulheres E que pede Que a estas Se comportem bem Para que não sejam Vítimas da violência Além do mais É uma reclamação De uma geração jovem Que não aceita Imposições do clero E agora As notícias Do site Ofo Chico Tom Cavalcante Faz jantar Despedida Para a equipe Da Record A confraternização Aconteceu depois Da última gravação Do Morisco Realizada na sexta-feira De 25 de novembro Após a gravação Do especial De ano Do show do Tom Na Record Tom Cavalcante E a mulher Patrícia Gentilmente ofereceram Para o elenco E para a produção Do Morisco Um jantar No salão De festas Do prédio Em que o casal Mora No bairro De Higienópolis Na última sexta-feira Artistas Como Tio Ica Seu filho Tio Lipa Carlinhos Vinhos Vieira Prestigiaram A despedida De Tom Animado A Minkader Entrou no clima E se vestiu De chefe De cozinha Há duas semanas Tom rescindiu Seu contrato Com a Record A notícia Foi dada Pela própria Emissora Em comunicado A imprensa Uma lista Tinha contrato Com o canal Até dezembro De 2012 Apresonadoras Da Escudinha Entre as celebridades Estava E a Regina Bor Que circulou Sozinha Por exemplo Tema De muito falatório Nas últimas semanas A apresentadora Foi uma das que Causou mais furor Mas não é só De falar Mais nada De falar Sobre o Pelanza Da banda Respect Com quem teve O affair Durante o Rock Emissora Sou uma pessoa Bem discreta E caseira Mas não fiquei Chateada Com nada Do que foi Falado Ultimamente Comentou A apresentadora Que sai de mudança Para o Rio de Janeiro Continuo na MTV Mas agora vou apresentar Um programa de namoro O que eu sempre quis Como é gravado Tem que vir Apenas duas ou três vezes A São Paulo Jenson Button Lindo Por sinal E Lewis Hamilton Pelo Samaclay Fomos alguns dos primeiros A chegar Os dois estavam Super simpáticos Que eu mais Acho que se diverti Dançar bastante No camarão é separado Para eles Hamilton se animou Tanto que Até subiu Nas picapes Para comandar o som O que ele tocou Muitas músicas Do Snoop Dogg E Kanye West Quem passou Também por lá Foi Cleo Pires Usando um terninho Bem comportado Ela deixou a festa Cedo A atriz contou Que está sentindo Muita falta de atuar Mas não tem nenhum plano Para 2012 Dá uma saudade Amo o que faço Mas ainda não tem Nada certo Para o ano que vem Mal vi um salvador Foi outro Que espanjou Beleza e simpatia O ator apareceu Sem a namorada Sofie Charlotte Falando nela Ele revelou Que não tem filme Tanto com as cenas românticas Protagonizadas por Sofie Como também Por conta de Caio Castro Com quem a atriz já namorou E atualmente Trabalha ao lado Em Filho Estampa O trio O trio Aliás É irmão Na novela De as nove Muito obrigado Pela companhia e pela audiência O jornal Antrimonio Exição 1801 De hoje Terça-feira 29 de novembro De 2011 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada Mas fora A cobertura É delicada contigo Assim é Abba Pai Fui Tchau Tchau